E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui, mais um vídeo todo dia, tô trazendo um vídeo novo aqui pra vocês E eu espero que você entenda de verdade, que eu vou explicar mais uma vez, vou explicar em todos os vídeos Youtube mudou as regras, eu tenho que mostrar meu rosto e fazer reações de batalha junto com vocês Deixem aí nos comentários sugestões de temas, agradeço você de coração pela foi, pelo carinho Deixa o like, separei algumas batalhas insanas, aquelas rimas perfeitas, aqueles roundes, terceiros roundes insanos Bora lá reagir Não sei o que acontece e eu faço improviso, acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço Você quer falar de solo, sem negócio, que universo é esse que o Johnny tá achando que é um herói? Dara, 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 dara Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder, se eu ganhei o Orochi, o seu arrotado, que eu não faço com você Ganhou o meu Orochi? Namorado de Deboche Tá ligado? Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês e você faz reação É isso aí, e você solta o som aí, me liga, pedindo o teu reação E pode vir frutão de dez mil, ma boy, é mais caro De novo, playboy, toda vez a mesma rima e a verdade dói Dez anos nem se corre, na moral mudar o baque Não fez porra nenhuma e nem pra ele não vou no ataque Não, mano, vai pra puta que o pariu Com a cara de desfil Não, mano, você tá de zoa Pior pra ser que tem 10 anos de corre E tem o PRJ à toa Mas eu não sei a toa, pode crer Porque eu fiz alguma coisa que você nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que você não faz Porque você é loco Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo Eu não sou loco, cuzão Eu sou o tio, o pai de todos E mostrar que essa porra dá mais do que falar É uma berrima, passo por cima Você tá ligado, mano, tu mano Porque hoje eu vou ser só a barreira Na última eu perdi pela última Hoje eu venço pela primeira Pré potente Você vence no mar, mas eu descarrego meu peito Recunda, eu tô tranquilão É que eu vou matar o próprio tubarão Fatalho, isso é absurdo Calma meu amigo que seu verso é de otário Ele acha que é bom, só que eu vou com a facutária Hoje eu vou matar o cara que é o clone Que a rima mais famosa foi citando o meu nome Vai perder a linha A rima famosa citando o seu nome Mas a rima foi minha Você já sabe que comigo nada você vai aguentar Tudo bem, tudo bem Você não é vencedor Ele foi quem mandou a rima Mas não é vencedor Hoje na batida é perdedor Quem ele respeita mais roteirista Ou o próprio ator O próprio ator Calma seu demente Brother, brother Sua língua tá mais presa com a tua mente Brabo demais Mas eu não sou um garoto Tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco A minha língua presa nunca foi um louco É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto Mas você é um tubarão lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia já que você não rima nada Brabo, brabo Parceiro, cê acha que é guerreiro? Então fica brincando A vida não é um game Se cê morrer não vai pra mal rala É, o prêmio de dois meses atrás era diferente Esse daqui foi pro terceiro Outro eu matei de Tchulala É de frio Só que calma que é o crime humano Eu evoluí Falei que ia vencer É um compromisso Outro a titular É pra terceiro Primeiro passo pra isso É Então cê tem que tá ciente Que o primeiro passo, pai É respeitar o oponente Não eu que tô aqui na sua frente Cê perde as vezes pra você Que tá nervoso Respeita sua mente Não, não Eu sou orgulhoso É porque minha rima não é um sistema Eu deixo o sistema nervoso Aí você vai entender Se eu tremei Eu tô nervoso Mas você tá tremendo Bem mais que eu Eu não tô tremendo Eu tô rimando aqui Tranquilo e calmo Bem parado Eu tô focado Eu sou uma louca Vida louca Que estuda Cê deixa o sistema nervoso Pronto Eu deixo ele preocupado Da hora, hein Da hora Bravo, brabo Brabo, hein Brabo, brabo Nada, nada Dá muita atenção Parece, mas nem a memo O campeão é o Magrão Boa, boa, boa O campeão já treme Falar do parafilho Essa rima é do gordão CN Não leva mal Rima decorada Pra passar Na seletiva do regional Vem com o original Pra te matar Cê mandou várias, mano Tudo já foi dito Já foi ouvido Nesse mundo, meu parça Tudo já foi sentido Por isso Eu sou o seu problema Realmente Isso é seletiva Igual a justiça do sistema É a justiça do sistema Brabo Demais Sabana A justiça do sistema É igual sua rima Que nós sabemos O que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita Então agora, meu mano Aqui você se ajeita Por isso Que eu tô sem limite Você fez definição De um filho Um erro em cima de um pique Um erro em cima do pique E você monta seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Russo disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que o aqui Não foi pensada Exatamente Mas quem fez como eu fiz Quem foi professor Quem foi um aprendiz É o ritmo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Russo Seu problema é com o pai de filhos É Com o pai Com o filho Com o neto Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com o argumento Vou mudar a mente até do feto E do desaceto Da hora demais Brabo Se inscreva no canal E deixa o like Eles gritaram Pois eles não estão maduros Você está pegando mole E não vê o quanto Eu estou trabalhando duro Por isso Agora eu te induro É realmente Você é um feto Achou que ganhou prematuro Está falando mais Isso aqui é ele Sima Ei JP seja bem vindo Mas você já vai sair batido Porque você sabe que você é idiota Com essas ruas de São Paulo Não é aqui nas ruas de RJ Fatalte é fatalte Para representar um verdadeiro sim Eu tenho coliseu e eu também tenho roxinha No mundo é idiota nessa porra É Nathinho É Nathinho e eu me se matar Meu irmão não sabe que o Johnny vai naçar Mas você não vai lembrar essa porinha Eu me conta Aqui não é coliseu e nem é racinha Imorando uma E não vou deixar Ос tá al放 uh oh 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 Então, 3, 2, 1 e ar Não tem o Eliseu Sua é Garcia Vai ser no não E eu já pidei aqui sim Mais de não Na rua de São Paulo A imagem é verdadeira Abassa a sua cara em ruas de Madureia O que você me pega O que você me pega Eu não vou demadurei, ela não amassa nada Alguém avisa, Peixe Otário, que a cara já nasceu o amassado É, 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 eu não vou julgar, cada rima continua bem Eu amassar minha cara acabou com o amassar tua Por isso que você baba ovo, você nasceu o amassado eu vim palmas, sai do opo Por isso que agora sei quem é do cavalo, te bater madurei, e te moço então vamos lá Então vai lá pra você, eu sou o Rostolo, eu não vou sair de diluco do cajão. Busca porra nenhuma, vem pro celular amanhã e se tiver disposto de fã pra bater a tua fã. Brabo, 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 brabo. Segue igual no Instagram, tá ligado que eu ia te dizer, mas eu quinta, você tá pagando pra morrer. Rima antiga, tipo da seca, quer dar telinho na app, depois não reclama se a Lilin te deixa careca. Tá me muito bem meu mano, recebe a parada, pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista, se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher, então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Maneiro, brabo, brabo, brabo. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe, todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com o antigo, mas bateu na trave, faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app, se a Lilin dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe em pé que esse é meu egg e a pé, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita, se ela der selinho em outro mano, qual que é, mano? Tá castelando? Ué! Mas que fudeu, não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando, usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Fatal de absurdo do Cunt, meu, o Cunt é bravo, o Cunt é bravo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim, eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento, esse parceiro não rima, só trava. Ae, cuzão, você não é MC, cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Boa, boa, dá, dá, dá. Mano, essa última batalha, essa última batalha do Magrão versus Cunt, Magrão foi bem, mas pra mim o Cunt foi superior, o Cunt respondeu todas as rimas, o Cunt amassou o Magrão. Eu gostei muito dessa batalha, então aproveitando isso, deixa aqui nos comentários mais batalhas que vocês querem que eu faça reação, aquele terceiro round insano, eletrizante, pegando fogo, vocês gostam muito, aquela rima perfeita encaixada no bicho, aquela batalha com várias punchlines, aquele terceiro round insano, pegando fogo, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa nos comentários sugestões de temas e espero que você entenda de coração que o YouTube mudou as regras, então estou mostrando o meu rosto, mostrando o meu rosto porque o YouTube mudou as regras, então vou sempre fazer aqui várias reações de batalhas junto com vocês. Espero que você entenda de verdade, se inscreva no canal, ativa o sininho, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD. Tamo junto, é nóis, falou!